Boa tarde pessoal, tudo bem? Nós estamos agora no stand da Bravlor. O que é a Bravlor, Cristian? A Bravlor hoje é uma fabricante de máquinas de cafés de alta performance, tá? Vocês estão vendo aqui agora, nesse momento, a B10. A B10 hoje ela te processa em média 10 litros de cafés a cada 10 minutos, tá? Uma máquina muito fácil de se operar. Você vai girar o braço, você aqui vai encher com água, a cada 10 minutos você vai processar 10 litros de café, completou esse container, viramos o braço, automaticamente estou produzindo mais 10 litros de café, ok? Todos esses containers, eles têm tanto elétricos que você pode retirá-los daqui, vocês têm a opção dele sem a parte elétrica, ele aguenta até duas horas segurando a temperatura do seu café. Temos vários tamanhos dessa máquina, temos a B20 que faz 20 litros de café a cada 14 minutos e a B40, 30 litros de café, 40 litros de café a cada 17 minutos. Mais informações, vem pra Alcalá!